Esse é mais um lançamento, tá ligado mano? Do Proibidão do Rio, de JMR e NCW do PR na voz Tá ligado? Assim Tayan, Tayan, tá sabendo que nós é bandido Nós te deixa forte, mas jamais vai ser traído Se você é minha, tem que respeitar Se fica é por amor, se não quiser pode ralar Só anda de PCX, pernoitada no teteu Marquinha de biquíni e unha de acringel Cabelo na perfeição, tatuagem no corpo Gente, caleta W, na corrente de ouro Tu é mulher de bandido, não pode vacilar Se um dia eu rodar, tu vai me visitar E o papo é esse aí, tudo contigo mesmo Se quiser se envolver, já entra sabendo Mas te dá amor, te dá condição Mas é um crime na risca, não aceita vacilação Vai ser minha fiel, vou cuidar de você Mas anda pelo cego, tá ligado meu bebê Mas anda pelo cego, tá ligado meu bebê Mas te dá amor, te dá condição Mas é um crime na risca, não aceita vacilação Vai ser minha fiel, vou cuidar de você Mas anda pelo cego, tá ligado meu bebê E quem vem faz, tá ligado, bagulho acontecer e divulga É o Proibidão do Rio, valeu? Esse é mais um lançamento, tá ligado mano Do Proibidão do Rio, de JMR e MCW do PR na voz Tá ligado, tá ligado? Se fica é por amor, se não quiser pode ralar Só anda de PCX, pernoitada no tetepo Marquinha de biquíni e unha de acringel Cabelo na perfeição, tatuagem no corpo Gente, caleta W na corrente de ouro Tu é mulher de bandido, não pode vacilar Se um dia eu rodar, tu vai me visitar E o papo é esse aí, tudo contigo mesmo Se quiser se envolver, já entra sabendo Mas te dá amor, te dá condição Mas é um crime na risca, não aceita vacilação Vai ser minha fiel, vou cuidar de você Mas anda pelo cego, tá ligado meu bebê Mas anda pelo cego, tá ligado meu bebê Mas te dá amor, te dá condição Mas é um crime na risca, não aceita vacilação Vai ser minha fiel, vou cuidar de você Mas anda pelo cego, tá ligado meu bebê Ninguém vem e faz, tá ligado O bagulho acontecer e divulga É o proibidão do Rio, valeu?